Oi galera, como vocês estão? Eu tô aqui no meu banheiro e já tô quase pronta pra gravar mais um vídeo com o Lucas Neto falando nele Peraí, deixa eu colocar meu celular aqui Ele tá muito quieto Com certeza ele tá aprontando alguma coisa Ai, deixa eu pegar minha maquiagem aqui que já tá quase ficando pronta Prontinho, galera O que será que o Lucas Neto tá aprontando dessa vez? Ai, o que? O que é isso daqui? Ah! Ela é gigante, cadê você, Lucas? Eu tenho uma aranha aqui no meu banheiro, não é sério? Ai, ai, Gi, você deu mole Você não percebeu que foi eu que tava te trolando? Aquela aranha, a gente controlai a moto Eu tava controlando ela por aqui É o quê? Lucas, então foi você, foi você Você me trollou Oi, Lucas, você me paga Vem aqui Sai fora, Gi, sai fora Eu vou contar pra meu mãe, hein Ai, você me deixou com muita raiva Não pode fazer isso comigo Relaxa, relaxa, foi só uma trollagem Agora, ó, eu quero ficar quietinho Porque eu vou ver o meu desenho preferido E vou tomar o meu refrigerante preferido Todo mundo sabe que eu gosto do refrigerante De uva, esse daqui, galera Se você gosta, coloca aí nos comentários Vai, ai, só fica tomando refrigerante Eu gosto de fruta, galera Qual fruta vocês mais gostam? Maçã ou banana? Coloca aqui nos comentários Eu gosto de uva Eu gosto de uva Eu adoro uva, eu acho Eu acho que eu gosto de uva Lucas, você não gosta de uva Você gosta de laranja Todo mundo sabe que você adora laranja Ai, se você conhece o Lucas Neto Você vai colocar aqui embaixo Qual a fruta que ele mais gosta, galera Eu quero saber Agora, ó, vou lá ver meu filme Tchau, fica de boa aí Ai, ai O Lucas sempre me trola, galera E aí, vocês gostam de quê? De banana ou de maçã? Coloca aqui nos comentários Eu prefiro maçã Não, na verdade eu prefiro banana Ai, não, ai Eu não sei, galera Eu gosto de tantas frutas Tudo muito gostoso Agora eu vou subir pra fazer alguns short Algum tempo depois Uhul, uhul Eu adoro me divertir aqui na cama, galera É muito legal Já vai deixar um like Se você gosta dessa Dancinha aqui Ou se você gosta dessa daqui Já vai colocando o coraçãozinho vermelho, hein, galera Peguei os comentários, hein Ai, agora eu tô um pouco entediada O que será que o Lucas tá fazendo, galera? Vamos chamar ele pra brincar Lucas! Lucas! Alô! Vamos brincar? Ai, Gi Eu não tô querendo brincar agora, não Hã? Você nunca recusou uma brincadeira, Lucas O que tá acontecendo? Você tá bem? Ai, eu tô ótimo Eu só quero ficar olhando ali Um pouco do meu... Calma Ah, eu esqueci o que? O nome do desenho Eu adoro aquele desenho Deixa eu ficar quietinho aqui, Gi Galera, vocês estão percebendo? Lucas tá muito mais velho O que será que aconteceu com ele? Ai, galera Eu quero saber Deixa pra lá Se ele não quer brincar Eu vou lá brincar na rua com outra coisa Ai, ai, ai Só quer saber de brincar essa menina Não para quieta um segundo Hum, refrigerantinho bom Ai, ai Vamos ver o que eu vou brincar Olha, é muita coisa A porta é muito pesada O Lucas falou que tem algumas coisas aqui nessa caixa Vamos ver o que eu acho Hum, deixa eu ver, deixa eu ver Achei uma bola Isso é perfeito Eu só preciso abrir essa garagem Ai, não é aqui, não é aqui É aqui, boa Boa, consegui Agora eu vou provar que eu sou boa no basquete Olha lá, o pai do Lipinho colocou aqueles negocinho ali de basquete E eu com certeza vou conseguir Uou Não muito longe Uou Quase, quase Vamos ver se eu vou conseguir dessa vez Uou Ai, você é boa no basquete? O que você falou? Coloca aqui nos comentários Acho que é porque eu sou muito baixo Não dá pra acertar Uou Vai, boa Consegui Vamos, mais uma, mais uma Uou Não Não, essa não foi Vamos, mais uma, mais uma Ai, se o Lucas estivesse aqui Ele poderia me colocar nas costas dele Seria muito mais fácil Mas ele não tá Então eu vou conseguir sozinha Ai, galera, sou muito ruim nisso Ai, eu vou tentar só mais uma vez Eu vou vir até de lado Vamos ver se eu vou conseguir, hein Torçam pra mim aí nos comentários, galerinha No 3 1, 2, 3 Uou Meu Deus A bola caiu lá no quintal do Lipinho Oi, será que o Lipinho tá em casa? Vamos chamar ele Lipinho 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 Lipinho, Lipinho Fala aí, o que você manda? Lipinho, eu tava jogando no basquete Mas eu vou colocar aí no seu quintal Você vai pegar pra mim? Você não pegou, mano Meu cachorro tá preso Ele não vai morder você, não Ela tá aberta aqui Pode entrar aqui e pegar longe Ai, tenho certeza Aquele pincha é muito raivoso Você sabe que qualquer coisa Ele morde minha canela Não, você nem tem canela lá Eu tô mordendo sua canela Ele não vai morder, não Vou ficar tranquila Só procura a bola aí Pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom, tá bom Acho que deve ter caído por aqui, ó Olha, ela aqui Achei, Lipinho, achei Boa Bem, Lipinho, vamos brincar aqui comigo Eu tô entediado O Lucas não quis brincar comigo hoje Ih, Gi, infelizmente vou ficar te devendo Pode ser mais tarde Porque eu tô estudando pra prova agora Eu só tinha descido pra tomar uma agulha E você me chamou Ah, então tá bom Acho que eu vou tentar chamar o Lucas de novo Vai que ele já descansou Tchau, Lipinho Tchau, Gi Vai com Deus Depois a gente brinca, tá bom? Ai, galera, será que o Lucas já descansou? Ai, vamos lá ver Espero que ele queira ir brincar comigo É muito chato brincar sozinha Ai, deixa eu colocar essa bola aqui Ai, será que o Lucas vai querer brincar comigo dessa vez? Ô, Lucas! Lucas! Vamos brincar comigo um pouquinho? Hã? Lucas? Ai, que delícia Eu adoro, eu adoro esse refrigerante Lucas, Lucas! Lucas, o que que aconteceu com você? Ai, mole, vê um pouco de novela Lucas, você não tá me escutando? É top Lucas! Ai, galera O que que aconteceu com o Lucas? Por que que ele tá um idoso? Ele tá tão velho no lugar Que ele nem consegue me escutar Olha só o cabelinho dele Tá tudo branco O que que aconteceu aqui? Ô, Lucas! Oi, Gê! Tudo bem, Gê? Que saudade Parece que a gente não se vê há alguns anos, né, Gê? Claro que não, Lucas! Não faz 10 minutos que eu fui ali fora e brincar Você já tá velho desse jeito? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aqui? Hum, meu plano está funcionando muito bem Lucas Neto continua tomando o mel refrigerante envenenado Que vai transformar ele em um bococinho A cada minuto que passa E assim, quando ele ficar bem velhinho E não aguentar mais E ir de F A Giovana vai ser levada pra adoção E eu vou adotar ela Que vou pegar o canal Do Lucas Neto pra mim Meu nome é Dudu E eu sou o Youtuber Flopado Mas não por muito tempo Ah, o que aquele cara falou, galera? Olha ali, ele tá ali em cima Ele tá ali em cima ainda Que medo! Ele falou que tá deixando o Lucas velhinho, galera Pra roubar o canal do Lucas A gente não pode deixar isso acontecer Eu não vou deixar isso acontecer Pai, Gê! Me empurra! Ai, Lucas, você é muito pesado Ai, o que que tá acontecendo com você? Gê! Ai, você é muito pesado! Eu quero fazer xixi, Gê! Me empurra! Ah, foi louco! Pronto, pronto! Gê, Gê Eu não tô muito bem Eu acho que essa escada me deixou muito cansado Estou amando ali nesse refrigerante delicioso Hum, que refrigerante gostoso Eu nunca vou parar de tomar ele Ele é o melhor refrigerante do mundo! Tchê, eu não tô muito bem Eu acho melhor você me levar pro médico Ah, do que você tá falando? Tchê, me leva pro médico Ah! Lucas! Lucas, você tá bem, Lucas? Calma, calma, calma! Eu vou te levar pro médico, tá bom? Ai, meu Deus, deixa eu ligar pro médico Alô, alô! É do hospital? O meu irmão Lucas, ele tá precisando de ajuda Ele tá muito velhinho Algumas horas depois Ai, tá mais que Lucas fique bem Eu tô com muita saudade do meu irmão Boa tarde, boa tarde Oi, garotinha Você é a Gi, né? Oi, doutor Sou eu mesmo Eu sou a Gi Eu sou a irmã do Lucas Neto Como tá meu irmão? Fala pra mim, doutor Ele tá bem? Não Ele não ficou bem O quê? Como assim? E agora, o que eu vou fazer sem você, irmão? Eu só tenho você Ah! O que vai ser da minha vida sem você? Ah! Ah! Irmão! Por que você se foi? Oi, Giovana, tudo bem? Eu preciso falar com você O que você quer, moça? Eu tô muito triste agora Eu sei que você tá muito triste É por isso que eu estou aqui Eu vim te levar pra adoção Ah! Adoção? Já chegamos, Gi Essa é a sua nova casa temporária, Gi Ah! Ai, que legal Muito legal essa casa Alguns dias depois Alguns dias depois Hoje, galera Eu tô com tanta saudade do meu irmão Eu queria tanto brincar com ele A última vez Gi, Gi Eu tenho uma ótima notícia pra você, Gi Ah! O que é? Você foi adotada, Gi E o seu pai tá lá embaixo Te esperando Ah! Meu pai É, Gi Ele tá te esperando lá embaixo E ele tá muito animado pra te ver Olha, se arruma e vá lá encontrar ele Que eu preciso ir correndo pro mercado Depois a gente se encontra, Gi Tenha uma boa vida Tchau! Oi! Pronto! Eu já peguei todas as minhas coisas Oi! Será que minha nova família é legal? Oi! Eu tô com tanta saudade do meu irmão Lucas Oh, olha lá Aquele lá Deve ser meu novo pai Oi! Oi! Você é meu novo pai? Oi, Gi Pode me chamar de papai Ah! Ah! Que risada horrível! Já vai se acostumando Porque você vai ter que ouvir muito isso aqui Ah! Ai, ai, ai Acho que eu me dei mal Bora, Gi Bora conhecer sua nova casa Que demora Ai, tô indo Tô indo É porque tá pesada essa caixa aqui, moço Ai, você tá muito fraca Pera aí Deixa eu tirar essa luz vermelha aqui Nossa, Diário Deixei tudo vermelho Pera, pera, pera Pronto! Ai, onde que eu posso deixar essa caixa, hein? Ah, deixa onde você quiser Agora eu preciso ali fazer um negócio Já volto Fica de bom aí, hein? Ai, tá bom, tá bom Deixa eu colocar essa caixa aqui Pronto Ai, olha Olha essa casa, galera Parece que ele era um youtuber, né? Que estranho Muito estranho Meu novo pai É um youtuber Olá, eu sou o Lucas E ai, Gi, bora gravar? Boa, tá tudo preparado aqui Já podemos gravar E fazer vários vídeos aqui no nosso canal do Lucas Neto Como assim gravar? Ei, por que você tá com a roupa do meu irmão? Porque agora eu sou o seu irmão Eu roubei Não roubei nada, é E agora ele pediu pra eu gravar pra ele Pro canal dele Foi o último pedido dele, Gi Ah, então quer dizer que eu vou ter que gravar com você? Você parece o boneco do Lucas Neto falsificado Ah, boneco do Lucas Neto? Que isso, Gi? Tá maluca? Não, não, não Eu sou o Lucas Neto Bora começar aqui Olá, galera Eu sou o Lucas E eu sou a Gi Bora, Gi E ânimo A gente tem que fazer a galera deixar muito like Pra eu ganhar muito dinheiro Ha, 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 ha Ô Gi, você não precisa fazer nada Porque o seu irmão chegou Lucas Como assim? Lucas Neto? Eu achei que eu tinha dado um fim em você É, meu amigo Só que eu sou o Lucas Neto E é impossível dar um fim em mim E você, Lucas Neto falso Você vai se ver comigo E o que você vai fazer, seu nalico? Você não é de nada Ha, ha, ha Eu trouxe a minha pedra do poder E agora você vai ter que se ver comigo Mas, espera aí Cadê? Cadê a minha pedra do poder? Ai, meu Deus Eu acho que eu esqueci a pedra do poder Ha, 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 ha Lucas, não Lucas Você esqueceu a pedra do poder Toma Sai de perto da minha irmã Ah, que que é isso, Lucas Neto? Você tá de grande Ah, eu vou dar um fora daqui Sai daqui, Gi Deixa que eu resolvo agora Você vai se dar mal comigo agora Você não deveria ter armado pra mim Você armou pra mim, né? Você queria que eu ficasse velhinho, né? Só pra pegar meu canal pra você Que coisa feia Ah, como você descobriu isso? Ha, ha, ha O meu amigo Limpinho me contou tudo E agora você vai pra prisão Vem aqui Ha, ha, ha Me solta, me solta Eu não vou soltar Você vai pra prisão E eu vou, vem aqui Ai, meu braço Me solta, me solta Ha, ha, ha Boa, Lucas Boa Boa, irmão Ha, ha Você conseguiu Pega ele Pegamos ele, irmã Bora levar esse bandido pra prisão Ha, ha O Limpinho me contou tudo, irmã Ele tava tramando pra mim Ele tava colocando veneno no meu refrigerante Por isso que eu tava ficando velhinho Mas aí o Limpinho me avisou Nossa, irmão E a gente armou pra ele, irmã Boa A gente conseguiu Ha, ha Me solta Aí, Limpinho Muito obrigado por ter me ajudado Cara, você é top Olha, o sorvete hoje é por minha conta Limpinho, você salvou o meu irmão Você é meu melhor amigo Que isso, galera Vocês que são tops demais